Música Também não perdeu a ação definição, aí um lance Gol que repolava o quilômetro Miro para Iba Vai contra ele o Vinícius Aí com o Jamba Cruzamento, tirou a bola, acotou Pintou, bateu, em cima da linha Estava o Vila Nova Olha o chute de longe Tirou o zagueiro, tinha o cartão amarelo Estava faltando até Uma defesa do Guilherme Vítor, enxurou, enxurou, fica a direita A bola de esquerda Chegou, ajeitou, tocou Deu uma espiridada, meteu na hora Cruzamento, a defesa cortou, na hora Falta o Guilherme, mas foi lá em cima da defesa Música 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 Música